Música Peço desculpas, vamos começar novamente o sorteio da colônia do Metal Clube de Prains, em Matinhos. Vamos lá novamente, é titular 1, matrícula 117600, o associado Francisco de Assis Medeiros Júnior, 276903, Luiz Paulo Silva, 3103227, Genaldo Gomes, 4102281, Romildo Silva Santos, 571025, Nelson dos Santos, 679289, Edson Xavier de Moraes, 756396, João Antônio Batista, 8118421, Nilson Adalberto Campanharo, 9117250, Diego Camilo Krulikowski, 1085381, Clésio Batista de Ramos, 1177735, Yolanda Aparecida Raimundo, 126541, João Alci Alves, 13103767, Bianca Taborda, Tuleschi Ferreira, 13, desculpa, 12, desculpa, 1463265, Ezequiel Oliveira Zanelato, 1512800, desculpa, Cássio Gazola, 164267, José Benedito da Cruz, 1766188, Wilson Walk Veiga, 18124629, Ronaldo Sampaio, 19118424, José Gilmar dos Santos, 257123, Juarez Aparecido, 2197705, Roberto Moreira Fontes, 22107315, Alexandre de Oliveira, 2361500, Lourenço Sivec, 24104710, Marcos Antônio Droho Meretsky, 25105894, Givanildo da Silva Firme, 26128830, Gregório Costa Leal, 27103451, Erivelto Santos Pavanelli, 2820879, Rafael da Silva Romero Gomes, 29118890, Hélder de Freitas da Silva, 30118657, Paulo Sérgio Pereira, 311086, Robert William Adão, 3215184, Antônio Wozniak, Sobrinho, 33117429, Adriano da Silva Proença, 34106812, Fernando de Souza, 3594714, Fábio Soares Bernardo, 36101829, Luciano Geraldo dos Santos, 37105830, Marcelo da Silva Mafra, 3896936, Luiz Carlos Duarte, 3912483, Leiton Jean Novaes, 40108097, Gelson Antônio Jansen, 4195396, Rafael Agapito Almeida, 42104388, Leandro Correia da Silva, 4379324, Márcio de Almeida Silva, 44668612, Ednei Franco, 4569443, Simone de Fátima da Rocha, 46111467, Robson Francisco Madureira de Souza, 4779014, Fernando Henrique Targão Porto, tá aí os titulares pro Metal Clube de Praia em Matinhos, vamos repetir aí as reservas do Metal Clube de Matinhos, reserva número 1, matrícula 69121, associado José Ailton de Almeida, 293412, João Pedro Melnechuk, 381447, Roberto Gonçalves Carvalho, 499668, Carlos Alberto Campolin, 5126779, David Roberto Rey David, 67129, Pedro dos Santos, 7103836, Marcos dos Santos, 8105529, Cleiton Pérez Fernandes, 991830, Jackson Albino Varela, 10121919, Zulmira Castorina Inglês, aí os reservas do Metal Clube de Praia, vamos para o Metal Clube de Campo agora em São José dos Pinhais, titular 1, matrícula 97768, associado Divina da Cruz Alfânio, 281447, Roberto Gonçalves Carvalho, 396558, Gilmar da Silva, 471025, Nelson dos Santos, portanto aí os titulares do Metal Clube de Campo em São José, vamos para os reservas, temos apenas um reserva, hoje reserva número 1, matrícula 117250, associado Diego Camilo Krulikowski, e de São José dos Pinhais para Guaraqueçaba, na sede do formato, titular 1, matrícula 127781, associado Hilário Alexandre Chupil, 2, 99067, Lourival Ferreira da Silva, 396558, Gilmar da Silva, e 4, 117250, Diego Camilo Krulikowski, aí os titulares do formar em Guaraqueçaba. Lembrando que o sorteio de hoje foi referente ao período do dia 6 até o dia 12 de julho, e para você que foi sorteado como titular, lembrando que o prazo termina nesta quarta-feira de manhã, lembrando que os titulares, mais uma vez, tem até a próxima quarta-feira para confirmar esta dia, o cimec.com.br barra reserva, e se você perdeu o sorteio, é só acessar o cimec.com.br daqui a pouco, em breve nós já vamos disponibilizar a listagem, ok? O sorteio de hoje fica por aqui, para você uma ótima semana, e até a próxima segunda-feira com mais sorteio do Metal Clube.